A sexta-feira foi de prestação de contas em Presidente Prudente. A Prefeitura apresentou os dados do que foi gasto nos últimos quatro meses de 2017. Saúde e educação estiveram no centro da discussão. O contador-chefe Cádimo Lupércio Garcia, que responde pela Secretaria Municipal de Finanças, apresentou os dados de 2017, incluindo o terceiro quadrimestre do ano. Ele explicou que houve queda na arrecadação, o que fez Prudente ficar com um déficit de 6 milhões de reais, embora o Caixa da Prefeitura ainda tenha uma reserva de 68 milhões. De todas as despesas, a Secretaria de Educação teve o maior orçamento, com mais de 176 milhões. Depois, veio a saúde, que custou acima de 127 milhões. O setor de obras e serviços públicos aparece em seguida, com quase 89 milhões. Entre as secretarias com os menores orçamentos estão as administrativas, como é o caso da Secretaria de Comunicação, com 1 milhão e 200 mil reais de gastos, e também a de relações institucionais, que custou 346 mil reais em 2017. A audiência pública foi convocada pelo Poder Executivo, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, pelo visto, as contas públicas despertam pouco interesse da população. As reformas e ampliações de creches, por conta do georreferenciamento, e os investimentos para o programa Creche Parceira, foram abordadas durante a audiência. Hoje o orçamento da Prefeitura da Educação é um dos maiores orçamentos. Hoje nós estamos investindo em torno de 31,58%. Então está previsto tudo o que foi solicitado para a Secretaria de Finanças com relação à área da educação, está previsto no orçamento. Nós estamos fazendo várias reuniões junto com o prefeito, inclusive estou indo para uma reunião agora junto com a Prudente, então nós estamos fazendo várias reuniões para a gente tentar cortar despesas, para a gente estar investindo na área da saúde. Outro assunto foi o funcionamento da unidade de pronto atendimento da Zona Norte de Presidente Prudente. A UPA está praticamente pronta, mas ainda não atende a população.